É muito fácil mudar o visual do Windows 7. Isso é possível com os temas, que mudam imagens de fundo e a cor das bordas das janelas. Você vai ver neste vídeo tutorial como é simples baixar e aplicar temas. Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e em Personalizar. Esta é a janela para mudar e configurar o seu tema. O Windows já conta com algumas opções que variam de acordo com o fabricante do computador e da região também. Por exemplo, o Windows vendido no Brasil tem o tema Brasil. Você só precisa clicar no tema e ele é aplicado na hora. Para começar, clique em Plano de Fundo da Área de Trabalho. Esta janela exibe as imagens do tema escolhido e também de outros temas. Desmarque aquelas que você não quer exibir. Se você quer explorar outras imagens, clique em Local da Imagem ou em Procurar e indique o arquivo desejado. Mais abaixo, você pode ajustar a posição da imagem e o tempo de exibição de cada uma delas. Se clicar em Ordem Aleatória, o Windows não vai seguir nenhuma ordem específica para mostrar as imagens. Clique em Salvar Alterações. Você volta à janela de Personalização, onde ainda pode fazer mais ajustes. Clique em Cor da Janela. Um tema troca automaticamente essa cor para combinar com as imagens, mas você pode escolher outra cor. Aproveite também para ajustar a intensidade e o efeito de transparência. Se você clicar em Mostrar Mixagem de Cores, pode nivelar matiz, saturação e brilho manualmente. Se você quer opções ainda mais avançadas, clique em Configurações de Aparência Avançadas. Nesta janela, escolha o item para modificar e altere a cor. Nem todos os temas aplicam um protetor de tela. Por isso, você pode complementar o tema com o Screensaver. Clique em Proteção de Tela. Explore o menu e escolha o seu Screensaver. Alguns têm configurações específicas. Clique no botão Configurações para ver o que é possível ajustar. Clique em Sons para conferir as modificações que o tema faz ou aplicar os seus próprios sons, caso você tenha. Por exemplo, quando abre ou fecha um programa, quando a bateria de um notebook está acabando e muitas outras. Para baixar e instalar mais temas, clique em Obter mais temas online. Você é direcionado para esta página da Microsoft, que lista várias opções. Clique na que você quer, marque Abrir com, e o tema é aplicado automaticamente, e ele logo é listado junto com os outros. No baixo aqui, você também encontra diversos temas para a área de trabalho para o Windows 7. Estes foram os básicos para instalar e configurar temas no Windows 7. Aproveite que é fácil e explore vários deles até achar o que melhor combina com você. Até o nosso próximo vídeo tutorial.